Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Diego e estamos mais no nosso vídeo sobre pesca de atividades materas e técnicas sobrevivência. E hoje estou atendendo a vários pedidos. Vários amigos me perguntaram sobre como eu afio as minhas lâminas. Bom, esse vídeo é sobre isso. Eu vou ensinar de uma forma bastante simples, bastante rápida e prática como vocês vão afiar a lâmina de vocês. E outra, não vale só para quem pratica atividades materas. Aí quem tem uma faca para trabalhar com carne ou fazer outros serviços e quer saber como que afia e fica bem afiado, bom, estamos aqui para isso. Gente, vamos dar uma olhada no que nós vamos usar? Aqui estão algumas lâminas da minha coleção. E a questão é, o que eu utilizo para afiar essas lâminas? Na verdade, gente, o que eu utilizo, o que eu indico para vocês utilizarem é isso aqui, ó. Lixas. Isso aqui são lixas d'água, tá? É com isso aqui que nós vamos fazer o fio de alguma lâmina aqui e mostrar como fica bem afiado, tá? O processo para se afiar com lixa, que a maioria das pessoas fazem, é igual ao que se faz com uma pedra. Você coloca e passa, ó. Faz assim ou assim. A grande maioria faz assim, ó, numa passada só. Porém, eu utilizo uma variação do método oriental. É muito comum os japoneses afiarem assim a faca. Muitos vão falar, ah, Diego, por causa do perfil de corte, o aço, dependendo do perfil do corte, não funciona. Funciona assim, tá? Bom, eu estou aqui com alguns pedaços de lixa, que estão aqui, que eu já cortei. Muitas pessoas pegam um pedaço de madeira e colam a lixa para poder afiar. Mas, como eu disse, aqui é como eu afio. O que que eu faço? Eu faço uma variação do método japonês, que é aquele que fica fazendo assim. Eu pego com a lixa no dedo e eu vou polindo o fio, tá? Qual lixo que eu estou usando aqui? Eu estou usando a 600. Eu não vou pegar lixas de numeração mais baixas, porque não tem necessidade. Eu já estou com o fio bem feito. E é assim que eu vou fazendo na faca. De um lado, e daí eu viro e vou do outro. Tá começando a dar forma assim no fio. Vale lembrar que essa faca aqui, ó, ela não tá cortando, tá vendo? Os pelos. Uma maneira comum de se verificar como está o fio, é utilizando uma folha de sulfite e passando o fio, ó. Veja que eu tava passando aqui atrás, não estava entrando. Significa que eu tenho que melhorar o fio nessa parte. Eu vou passar mais para frente. Ó, também não tá. Deixa eu virar um pouquinho a folha. Vamos ver, mais um pouquinho para frente. Olha lá. Aqui já entrou. E veja que ela não está segurando assim, travando a faca. Quer dizer que já não está com dentinhos. Mas nós temos que melhorar esse fio. Por que que eu faço assim, gente? Porque o dedo aqui é mole. Então, ele entra e faz o formato do fio. Como nós sabemos, existem dois tipos, assim, clássicos de fio. Fios de ângulo reto, entendeu? Como um scan, de um flat, até um hollow. Ou fios com ângulo curvo, que é o caso do convexo. Depois de um tempo, eu pego a outra. Nesse caso aqui, 1.200. E vamos bolir mais esse fio. Tenho em mente, gente, que para vocês terem um bom fio, vocês precisam de uma faca com um bom aço também. Se não, não adianta. E outra coisa, nem só o valor da faca, indica que ela tem um bom aço. Temos que pesquisar bem, tá? Qual aço é melhor? Carbono ou inox? Gente, se um fosse melhor do que o outro, só teria um tipo de aço. Entendeu? Lembre-se que quanto mais duro o aço, mais difícil de você colocar o fio, mas ele retém por mais tempo. Quanto mais mole o aço, mais fácil de você afiar. Porém, ele perde o fio com maior facilidade. Aqui, o fio já está muito bom, tá? Vamos dar uma olhada, mas ainda, ó, mas veja que ele está arrancando um ou outro pelinho. Aqui, mas não está bom ainda. Por quê? Porque falta um acabamento final nesse fio. E como que nós damos? É aqui que nós temos algumas opções. O caso mais comum que algumas pessoas podem utilizar é a chaira. Coloca a chaira aí, pá de um lado, pá do outro, pá de um lado, pá do outro, pá da uma sentada no fio, tá? Porém, eu não utilizo a chaira. Eu utilizo uma outra opção, que é a que está aqui. Novamente, também, eu só uso um pedacinho de couro, que está com um stroke, que é essa pedra que está aqui dentro. Olha só. Eu passo essa pedra aqui, ela deixa como se fosse um pó para dar acabamento no fio. Eu vou passando e vou polindo. Tá? Tanto. Se nós pegarmos agora aqui no meu braço, vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Tá uma navalha. É assim que se afirma a faca, gente. Você viu que fácil? Você vai gastar quanto? Cinco reais. Não precisa comprar uma pedra de cem, duzentos reais. Com cinco reais, você afia sua faca. Sei que muitos vão me perguntar, aonde que eu consigo um stroke? Gente, isso aqui é só importando. Eu não sei onde é que vende no Brasil, mas temos uma alternativa aqui para vocês. Quer ver? Esta aqui é a alternativa. É um prato, gente. Prato de cerâmica. Essa parte aqui que fica cerâmica, tem uma granulometria extremamente, é extremamente fino. Então, com isso aqui, você também consegue polir o fio. Só coloca aí. Podem ir fazendo assim, ó. Você vai vendo que vai sujando a cerâmica. Isso daí significa que ela está retirando o material, está retirando o aço. Olha lá. Olha só. Quer ver? Ó. Ó. Está vendo? Olha só, gente. Não tem segredo. Viu? Essas são as técnicas que eu utilizo para afiar as lâminas. Todas as minhas lâminas, eu trabalho dessa forma. Não importa o perfil de corte ou aço, tá? Vocês podem usar com qualquer uma. No mais, gente, o que eu tinha para mostrar era isso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É como sempre falo, participe do nosso canal. Quem inscreveu, se inscreva. Deixe seus comentários e avalie nossos vídeos. Aqui foi o Diego. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado. 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 Obrigado.